É Charlão Corporation Mais do que 90 carros a sua escolha Todos os nossos carros são revisados e periciados com ótimas procedências Tem um Vectra GT 2008 Eu tenho um New Beetle 2010 Eu tenho um Celta completinho Eu tenho uma Dodge Ram Eu tenho o carro que você quiser Se não tiver, eu mando fazer pra você na hora, hein? Na hora! É internacional Tudo isso você confere no site mais de edição das campas Coloca o site, Julinho www.charlão-negocios.com.br E o telefone mais tocado? 3906-0000 Tem mais um também 390208-16 Pelo sim, pelo não, seu carro tá aqui na hora do Instagram